Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020, tá certo? Vamos começar fazendo nossa oração. Vamos juntar as mãozinhas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me domine. Amém. Vamos dar uma boa tarde bem forte, vamos? Um, dois, três e já. Boa tarde. Vamos cantar a musiquinha agora. Acho que todo mundo conhece essa musiquinha. Vamos lá? Pai Francisco entrou na roda, toca no seu violão, vem de lá seu delegado, que Pai Francisco entrou na prisão. Quando ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Quando ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Olha a nossa chamadinha hoje, vai ser uma brincadeira de São João. Quem já foi numa festinha de São João e viu aquelas pescarias? Olha, a tia Maria tá com uma varinha pescando um peixinho aqui. Vamos ver o que tem dentro desse peixinho? Vamos lá? Olha, é o nome de Ana. Ó, Ana Cecília. Vamos chamar o resto dos coleguinhas agora. A tia quer ouvir um presente bem alto, tá certo? A tia quer ouvir um presente bem alto, tá certo? Agora a gente vai fazer nossa tarefinha de matemática. A tia vai explicar uma coisa. A gente vai estudar hoje o que é largo e o que é estreito. Vê só. A tia tem essa fita aqui, tá certo? Essa fita aqui, ela é larga. Mas ela é larga em comparação a essa outra aqui, ó. Que ela é mais fininha, ela é estreita, tá certo? Então a gente vai ter que aprender isso. O que é largo, é mais grossinho, assim. E o que é estreito, é mais fininho, tá certo? Assim a gente já aprendeu o que é grosso e o que é fino. Então a gente vai medir o que é estreito e largo, assim, tá certo? É largo, é mais assim. E estreito, é mais fechadinho, tá certo? Agora a gente vai pegar a nossa tarefinha de matemática, tá certo? Na página 30. A gente vai observar esse cachorrinho aqui, ó. Esse cachorrinho, ele tem uma coleira, não é? Vamos te explicar o que é estreito e o que é largo. É estreito, é assim, ó. Que é essa partezinha da coleira do cachorro. E o que é grosso, assim, é essa outra partezinha aqui da coleirinha do cachorro, tá certo? E aqui tem uma musiquinha que a Maria vai cantar pra gente, tá bom? Ela vai ficar bem grande na tela de vocês, pra vocês acompanharem. Pede ajuda a mamãe pra gente cantar junto, tá bom? Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Esquidorelê, esquidorelê-lá-lá. Esquidorelê, não sou eu que caio lá. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Agora a gente vai abrir na página 31, tá certo? Do mesmo livro. Aqui tem uma tartaruga e uma lebre. Quem sabe a historinha da tartaruga e da lebre? A lebre, ela era muito amostradinha porque ela bela muito rápido. Então a tartaruga, ela desafiou a lebre numa corrida, tá certo? E nessa corrida, a lebre, se achando muito, resolveu descansar no meio do caminho. Vê se pode. Então a tartaruga não desistiu e foi na frente. E ganhou a corrida, tá certo? Mesmo ela sendo mais lenta, mas ela não desistiu. Ela continuou e ganhou a corrida, tá bom? Agora aqui a gente vai pegar o lápis de cor vermelho e o lápis de cor amarelo, tá certo? A gente vai pegar o lápis de cor vermelho e vai traçar o caminho mais estreito. E o amarelo a gente vai traçar o caminho mais largo, tá bom? Agora a nossa tarefinha de casa, tá certo? Aqui tem três tipos de coisa, tá bom? Tem a gravatinha, tem o lacinho e tem o no camisa. Aqui tem coisas estreitas e largas, tá bom? A gente vai fazer um X na gravata estreita, que é aquela assim que te ensinou, tá bom? Desenhe bolinhas no laço mais largo. No mais largo é o maiorzinho, assim, tá bom? Pinte a camiseta mais larga, mais larga, que é a maiorzinha. E risque a camiseta mais estreita, que é a pequenininha, tá certo? Que te ensinou. Agora a nossa aula acabou, tá certo? A gente viu que é estreito e largo. Estreito é o caminhozinho mais fininho e o largo é o caminho mais grosso, tá certo? Igual que te ensinou, que era grosso e fino, é quase a mesma coisa, tá bom? Então, tchau e até amanhã, tá certo? Tchau, beijinho. Até amanhã. Tchau, beijinho. Tchau, beijinho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma